Olá, bom dia. Falamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O governo brasileiro mantém o plano de ajuda humanitária à população da Venezuela, mesmo após a fronteira ter sido fechada na noite de ontem pelo presidente Nicolás Maduro. Saiu esta manhã aqui da capital federal um Boeing 767 da Força Aérea Brasileira, levando quase 23 toneladas de leite em pó e 500 kits de primeiros socorros com destino à Boa Vista. O carregamento será transportado por terra com escolta até Pacaraima, cidade que fica na fronteira do Brasil com a Venezuela e está distante cerca de 200 quilômetros da capital de Roraima. A partir da fronteira, os medicamentos e alimentos deverão ser transportados por venezuelanos. Segundo o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, caminhões venezuelanos dirigidos por motoristas venezuelanos deverão entrar no Brasil, pegar os itens de ajuda humanitária e levá-los ao país vizinho. O vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que o Brasil não vai cruzar a fronteira com a Venezuela. Mourão foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para representá-lo na próxima segunda-feira na reunião do Grupo de Lima em Bogotá, na Colômbia. Esse grupo vai discutir o desenrolar dessa crise na Venezuela. E a gente vai agora ao Ministério da Economia. A repórter Luciana Colares tem informações sobre o imposto de renda. Luciana, bom dia. Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão? Olá, Luana. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. É isso mesmo, viu, Luana? Está chegando a hora de acertar as contas com o Leão. E eu estou aqui no Ministério da Economia, em Brasília, onde daqui a pouquinho vão ser apresentadas as novas regras do Imposto de Renda 2019. Essas novas regras já estão publicadas no Diário Oficial da União de hoje. E o prazo para apresentar a declaração começa na quinta-feira, depois do Carnaval, dia 7 de março, e vai até o dia 30 de abril. Lembrando que há multa para quem perder esse prazo. E olha, essa multa é bem salgadinha, viu? Ela vai de R$ 165,00, que é o valor mínimo, até 20% do valor do imposto devido. As restituições começam a ser pagas em junho e esse calendário vai até dezembro. E quem deve declarar? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. Esse é o mesmo valor de quem teve que declarar no exercício anterior. E uma novidade é que este ano serão exigidos os CPFs de todos os dependentes incluídos na declaração. Uma outra novidade é que vão ser exigidas também mais informações sobre os bens declarados, como o número do IPTU e o Renavan dos automóveis. Eu continuo aqui no Ministério da Economia em Brasília e volto a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, não saia daí, nas nossas redes sociais e aqui na TV NBR.